Fala, guisado de Grêmio Estar! Cara, que joguinho mais sem vergonha, meu! Que joguinho safado, cara! Meu, que joguinho mais feio, cara! O Grêmio monta uma outra estratégia, um novo time, mesmo assim os caras não conseguem! Pô, como é que o Grêmio tá jogando desse jeito, meu? O que fizeram com o Grêmio? Não faz sentido! Cara, eu já falei um monte de vezes, Tonhão não serve! Cara, o Tonhão tá sempre ativo nos jogos, cara! O time tomou o gol com a marcação toda errada, cara! Toda errada! Com a marcação, aquele gol que ele tomou ali do Iago no finalzinho ali, todo errado, o sistema defensivo do Grêmio, todo errado! E, cara, não sei se vocês perceberam, mas o GPI pensava que tava gordo em campo, por isso que tava pesado, por isso que... Acho que ele cansou no primeiro tempo, que loucura! Os caras, pra baladinha e coisinha, eles tão 100%, né? Mas que joguinho safado, meu! Agora é torcer pra esse próximo jogo contra o Juventude, que vai ser aqui na Arena, e se o Grêmio não ganhar ali, não sair com 3 pontos, mano, cara, tá cada vez mais difícil, meu! Cada vez mais difícil! Volta 14 rodadas! O Grêmio, na teoria, teria que ganhar 7 partidas! Meu, que joguinho feio, cara! Que joguinho safado, cara! E, cara, foi contra o poderoso Fortaleza, meu! Não é grandes coisas, não é esse Fortaleza, e o Grêmio, mesmo assim, não consegue ganhar, meu! Cara, eu não sei o que vai ser esse Grêmio, eu ainda acho que tem como o Grêmio sair da situação, porque o Santos perdeu, a Chape empatou, e o Grêmio ainda, questão de duas partidas, questão de alguns resultados ali, o Grêmio não consegue sair, mas tá cada vez mais em cima do laço, né, meu! Tá cada vez mais em cima do laço! Eu torcer pra que o Grêmio tome vergonha na cara e seja Grêmio, que o Jogue com força, com raça, que é o que tá faltando com o time! Até o próximo jogo e valeu! Falou!